...tantos para nós, porque os vossos aplausos transmitem à gente calor e é isto que é feito aqui em cima de Paulo, que acredita, que é feito por amor, mesmo amor à nossa tradição, amor aos nossos artistas e amor a nós, que vocês são grandes apreciadores da nossa cultura portuguesa. E agora vamos dançar uma música que para mim é uma música muito linda e também transmite muita cultura portuguesa e nós que o representamos o alto domínio, é isto que vamos transmitir para vós mesmo, é uma chula velha que foi lançada em cima deste tabuado há um ano pela primeira vez e já passou o ano, agora de certeza que vai sair bem melhor do que saiu ao ano atrás. A chula velha aqui com o Sr. Presidente da Federação, Sr. Florencio Carneiro. Estamos então no sétimo festival do rancho As Labradeiras de Vila, na cidade de Vecicó. a Cachéia e na Terração, Surah perfecta a Cachéia. o Turro é um no especial no sul do smoked Texas ML моiro de Vila, na cidade de Portugal Último Caramba! O Turro é um inigiene e No Brusco ωςm A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.